Salve minha rapaziada, Renato Gaúcho não é mais técnico do Flamengo, mas hoje não estamos aqui pra falar deles e sobre a faixa de capitão do time. É possível ver que os capitães atuais só aparecem na hora de levantar taça enquanto Felipe e Luiz e Gabigol mostram muito mais liderança nessa equipe. Vamos ver agora porque Gabigol e Felipe e Luiz merecem ser capitães do Flamengo. Acho que é verdade, eu nasci pra jogar no Flamengo. Coisa que tu queira dizer pro torcedor do Flamengo nesse momento? Primeiramente agradecer pelo apoio deles, a gente vem sentindo isso desde o Brasil, aquela festa que eles fizeram. Aqui no Uruguai também a gente sentiu isso deles. E dizer que a gente se entregou, que a gente deu o nosso melhor, não foi possível. Em 2019 foi possível a gente ser campeão e é se levantar e trabalhar pra ano que vem estar aqui de novo. Agradecer os meus companheiros porque sem eles era impossível eu chegar nesses 100 gols. E espero que eles me ajudem pra eu chegar aos 200, aos 300. Espero continuar criando uma história realmente marcante. Já falei isso e repito, eu acho que eu nasci pra jogar no Flamengo. E eu espero ficar muito, muito tempo aqui. Tenho 25 anos, então eu espero ficar muito, muito tempo aqui no Flamengo e criar uma história bem bacana. e deixar quando eu me marcar mais vezes aqui e que eu possa vir receber mais homenagem. Música 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 Fiquei muito feliz também, principalmente porque tiraram do chão. Acho que o escudo do Flamengo não se pisa, não deve nunca estar no chão, não deve nunca ir lá numa lixeira. A gente tem que proteger e cuidar muito bem do nosso escudo, que é o que a gente ama. A gente joga por ele, na verdade. Então, pelo menos eu e acredito que meus companheiros e todos os torcedores tenham o mesmo sentimento pelo escudo. Uma coisa que representa muito pra gente. Então, temos que cuidar com o máximo carinho, então melhor estar no teto ali. Já deu sorte, tá vendo? Música 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 Porque o Gabigol tá cantando com a galera, vamos ouvir! Olha o Gabigol aí! Música 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 Sei lá, acho que esse momento que a gente vem do Ninho até o Maracanã me faz pensar muito, eu acho que Deus fala muito comigo. E eu vim, sei lá, pensando, estava com os meus amigos em casa também, eles jogaram bola. E eu falei assim, porra, mano, eu falei pro Maracanã jogar, porra, mano, olha pra gente, velho, você tá no Maracanã, camisa do Flamengo. Vamos aproveitar a oportunidade, mano, a vida é assim, daqui a pouco a gente tá em outro lugar, daqui a pouco a gente tem oportunidade de estar mais junto, mano. Vamos aproveitar esse momento, tudo que o Renato, que o Luano, que ele tá no nosso lugar, pô. Então, mais do que as outras coisas, vamos a gente, pô, aproveitar, ser feliz, jogar bola, traga a missa do Flamengo no Maracanã. Pô, isso aqui vai passar muito rápido, mano. Vamos todo mundo junto aproveitar esse momento. Pai, na nossa terra, em céu, santificado, se a gente faz o nome, venha a nós, vós, rei, serão quem da vossa vontade. Assim, na terra, como no céu, culpa a nós, carinho de Deus e perdoar a nossa doença, assim como nós perdoamos a quem a gente tem ofendido. Não deixe de ir à interação. Maracanã do Maracanã. O Gerson vai ser treinado pela gente, na volta dele aqui pelo Flamengo, comissão técnica, já tá tudo treinador feito. Vai ter que correr, vai ter que continuar correndo, não vai vir aqui jogar com o nome. Não, não, não. Vai ter que... A gente corre. A gente não sabe ainda quem vai ser treinador, quem vai ser auxiliar, a gente tá no detalhe ainda, mas estamos estudando pra isso. Treinador de Guadalupe. Mas, realmente, você vai fazer muita falta. Eu digo, você é um cara que, pra mim, não tem limite no futebol. Você vai chegar onde você quiser chegar. Esse pensamento que tu teve na Itália, que foi superado, né? Esse negócio de deixar o futebol de lado, hoje você é um cara ambicioso, um cara que quer melhorar, que aprende cada dia nos treinos, treina ao máximo. Então, assim, já tá na seleção, só tem a melhorar, só tem a crescer. Mas, como eu falei, você, pra mim, na minha opinião, é um dos melhores volantes que eu já vi jogar. Um dos melhores do mundo, nesse momento, jogando no Brasil, não tenho dúvida. E o teu limite é o céu, é a Champions, é a Seleção Brasileira, é a Copa do Mundo. Então, não para a ambição até o final. A gente vai sentir muita falta, não tem como te substituir, não tem. Isso é um fato. Por mais que a gente, tu brincou comigo na entrevista, a gente fala, né? Que a gente não pode chorar o leite derramado, né? O Gerson saiu, vai sair. Não vou sair ainda. Vai sair, ele vai sair. E a gente vai ter que viver sem ele, vai ter que aprender a viver sem ele. E vai ter que aprender... Solucionar. É, solucionar e esquecer rapidamente. Mandar sal, né? É, vai ter. Vai ter, não vai ter. Mas, com certeza, você é insubstituível. Você é um cara que vai fazer falta. Nossas culturas são muito diferentes. Eu vim de uma família completamente diferente da tua, de uma cidade, de um estado diferente do teu. Porém, aqui dentro, a gente fez uma amizade muito legal, muito forte. Lutamos um pelo outro, fomos campeões juntos. Isso aí a gente nunca vai esquecer e eu, particularmente, vou ver todo o jogo na França. Vou favor outros e ainda vou... Nós vamos te treinar, pode ter certeza. Número 718. Não, escuta, eu tô torcendo pra tu não jogar nem um minuto lá na seleção. Tu se divirta, que tu treine bem, mas que tu não... Não? Pô, pra tu se cuidar pra nós aqui, né, Mengão? Tá bom? Valeu, querido. Um beijo. Valeu. Flamengo, Flamengo, Flamengo. Ele é da R.C. Flamengo, Flamengo. Maconha, maconha, manito, maconha. Que isso? Maconha, do caralho. Maconha, mano. Amigo, Flamengo. Flamengo ganha a R.V. Vamos. Flamengo ganha a R.V. Vamos, vamos, Flamengo. Mengo. Gabigol, Gabigol, Gabigol. Por que dessa tua atitude de pedir pra falar, da entrevista? E qual o impacto dessa derrota na continuidade da temporada? Ah, vamos lá. Não, eu acho que esse momento é complicado, difícil. A gente entende a revolta da torcida. Mas esse time aqui já foi campeão de muitas coisas. Então, a gente tem que saber perder e saber ganhar. Claro que no Flamengo, a gente quer vencer, 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 vencer. E esse time já mostrou isso. Não fomos felizes. Perdemos um jogo dentro de casa de 3 a 0. Então, realmente é decepcionante. Mas esse grupo aqui já mostrou várias vezes que sabe dar a volta por cima. Que sabe se levantar. Então, é ter calma. Temos o Brasileiro pela frente. Temos uma final de Libertadores. Então, é ter muita calma, pensar direitinho. Como eu falei, esse grupo aqui já mostrou que sabe dar a volta por cima. E a torcida, ao meu ver, tem que apoiar e ajudar a gente. E a torcida, ao meu ver, tem que apoiar e ajudar a gente.